Fala galera, agora eu já falo com vocês, só vou fazer aqui um testezinho e já falo com vocês Galera, seguinte, quanto que deu aí? 0 a 100, 8.3 e marcou 60 a 120 também 6.89, 10,35 Gurizada, a gente vai fazer agora aqui 3 testes de 0 a 100, depois a gente vai fazer um teste de retomada e depois teste de frenagem E aí eu já explico para vocês por que Vamos para o próximo Resetei aqui, pode ir Deu? Deu Quanto que deu os 10 metros? 10,46 E quanto que deu outro? 10,35 acho que foi Tá, agora vamos fazer a média de 3, né? Fazer mais um aí A outra foi mais rápida mesmo Mas é bom, é que tipo, essa aqui é uma relembragem muito de supetão e aí o TC fica acionando Fazer aí, aí a gente faz a média dos 3 Foi Quanto que deu, você deu os 3 do melhor com certeza? Não, 10,45 Tá, beleza, a gente faz a média Aí me filma aí, por favor Gurizada, é o seguinte, a gente vai estar fazendo um teste de... Comparativo? É, a gente vai fazer um comparativo A gente vai compilar os dados agora Não chega a ser de desempenho em si É, não é um teste de desempenho, tá? Até porque eu alarguei com controle de tração Carro montado, TC, tudo Tá com controle de tração normal, ligado Duas pessoas, né? É, duas pessoas e tal Isso aí cabe bastante desempenho Não é um teste de desempenho, tá? Vai ser um teste comparativo Que a gente vai estar fazendo Agora, nesse momento, eu tô com as rodas originais do Cross Aro 15 1,95, 5, 5, 15 o pneu Tá, um pneu meio gastinho e tal Mas a gente vai fazer 3 testes, tá? Os 200 metros A gente vai fazer uma média dos 3 a 200 metros Vai ser 3 puxadas por... Tudo medido com drag É, tá tudo medido aí com esse aparelho de GPS Vai ser 3 puxadas de 0 a 200 metros Que foi o que a gente fez agora E agora a gente tá indo aqui pra um... Como vocês podem ver, ali também é super deserto, tá? Então, tipo... Bem tranquilão, não colocamos ninguém nem nada em risco, tá? Local fechado É, fechado também E aí, agora a gente tá vindo aqui pegar a BR também E a gente vai fazer o teste de retomada, tá? Eu acho que, na verdade, esse de retomada É o teste mais real, vamos dizer assim Da diferença que vai dar Das rodas 15 com relação à roda 17 Agora eu vou ver uma... Agora quando ficar aparelho... Tu tá com o drag conectado aí? Sim, tá conectado E aí quando ficar aparelho ali Eu vou colocar uma terceira marcha, tá? E vou fazer... Vou botar uns 60 por hora e vou andar pé fundo Até 120, tá? Que é pra gente ver esse teste Como é que vai ser o tempo Vamos fazer 3 tomadas de tempo Dessa maneira, tá? E depois a gente vai fazer 3 vezes um teste de... De frenagem de 100 a 0 também Pra gente ver o quanto vai impactar na frenagem também do carro Então só deixa liberar aí espaço Pra gente conseguir fazer esse teste de retomada De senha de 60 a 120 Lembrando que hoje tá 16 graus Então isso tem uma certa... Tem uma certa... Tem um impacto Impacta um pouco, né? Mas vai tá no outro dia Quando eu colocar as rodas 17 não vai tá Não vai mudar tanto, né? Ah Então tô numa quinta marcha aqui Vou esperar o... Já tá pronto, Zé? Sim, vai passar de quinta ou de quarta? Não, vou passar de terceira Ah, bom Vou fazer um teste de terceira marcha, tá? Aqui é bem reto Aqui é bom que é bem reto 50 por hora Tá, terceira marcha Pode ir Pisei tudo Foi 7.1 E só vê... Só vê, por favor Como é que ficou a questão de estar subindo, descendo e tal Ah, bem parei ele, bem parei ele Bem parei ele Tá, esse deu um... Ó, o 0 a 100 foi meio ruim 101 segundos Que isso, cara? Mas como que tu... Não, é que ele tá medindo desde lá que a gente saiu entender Ah, tá, entendi Tá, mas gravou o tempo de 60 e 120, né? Sim, sim Deixa eu achar aqui Ali, ó Não, é só que tu tem que clicar ali no primeiro 7.2 segundos, tá? Sim Agora vai ter mais uma baixada A gente vai fazer mais uma aqui pra... Pra ficar bem... Bem real, assim, o teste, tá? E como eu digo, esse é mais real Porque no momento que tu faz um 0 a 100 e tal Varia muito a arrancada, troca de margem Arrancada, troca de margem Altera bastante, né? Agora esse teste de 60 a 120 É um teste que tu não troca margem Não tem questão da arrancada também Então deixa eu baixar aqui Usando o mesmo lugar é bem dizer os mesmos parâmetros, né? É, esse é bem mesmo... Zerou aí? Zerou aí Foi 7.3 7.3 Daí eu vou fazer uma tabelinha também E aí vou fazendo a média de todos Agora depois desse vídeo tudo Acho que vai ter mais uma baixadinha A gente faz mais outro, o último, no caso Que perigo esses caras, meu Deus do céu O cara passando na graia Meu Deus, cara Isso aí é louco É, já tá com 40% drag, mano Agora vamos pro último teste aí Quanto tempo deu de vídeo aqui? 7 minutos Vai dar bem certinho mesmo Agora a gente vai pro último teste E depois tem os testes de frenagem Tem que baixar mais Aí Foi Aí, isso foi o melhor 7.1 Caramba É, vai ficar bem nessa média de 7.2 Então... É, 7.2 é a média mesmo Agora a gente vai fazer um teste de frenagem, tá? Tu tá... Tu tá... Tu tá... Só marca ali o 100 a zero Não sei se tá marcado Não, ainda não Marca ali o 100 a zero também Feito Marcou também? Sim Agora a gente vai fazer três testes de frenagem, tá? Só que eu acho melhor, na verdade, sair pra ali Porque aqui é meio complicado Posso pegar até fazer a volta aqui Só vamos fazer a volta aqui Pegar uma parte que é mais... Menos movimentado, tá? Para não ter perigo nenhum Não ter risco nenhum E aí, já deixa nos comentários Quanto que você... O que vocês acham que vai... Que se vai piorar Se vai melhorar Com a roda do 17 Pro pessoal que a gente que ainda não sabe São um jogo de Advan Racing 17 também Mas rodinhas... Apesar de 17 são leves, né? São leves, são leves São rodinhas relativamente leves pra 17 Mas claro, já vai ser... O conjunto vai ficar bem mais pesado Que no... Quase 15 originais dele Com certeza vai ficar Agora a gente vai fazer o teste de frenagem 100 a zero Lembrando que o meu carro não tem freios originais, tá? O meu carro tem as pastilhas Tecpads azuis São uma pastilha muito boa Eu até já fiz teste Eu não tinha... Não gravei nem nada Mas eu fiz teste de... Comparando com o... Com as originais Com as freios originais Nossa, cara, mudou muito E essas azuis tem um composto semi-pista, né? Para uso misto Olha, aqui vai dar pra gente fazer um... Tá Vou passar de 100 por hora aqui Me diz quando deu no GPS Pode dar, vou frear Vou frear? Pode Deixa eu ver uma parte mais livre Vou frear Quanto que ficou? 2.8.6 Nossa, cara, freio demais, velho Frio demais, velho Frio demais, vai dizer Frio muito, cara Cara, ou esse carro aqui Para quem não... Já zero aí Para quem não candou assim com ele Meu, se apavora Que freio esse carro Essas pastilhas foi algo que realmente Eu gostei muito de ter investido na minha grana Vou dar-lhe mais uma Já passou aqui no teto Me aviso Foi Quanto que deu esse aí? 3.1 Quanto que deu o outro? 2. alguma coisa 2.87 Essas questões de teste de frenagem É bem... Até porque o freio aquece Tem tudo isso É, não E se tá um pouco sujo Já dá uma diferença e tal Mas por isso que eu tô querendo fazer 3.8 testes Porque a gente vai fazer a média, né? Porque só um e tal Não tô falando muito, então Só um é complicado Vamos retornar aqui E aí a gente faz mais um Curizada, já deixa o like aí Já bota nos comentários aqui O que vocês pretendem O que vocês gostariam de ver no canal também Eu faço realmente pro teu gosto Então Vão me dizendo aí O que vocês queriam ver no canal Agora já deu até uma esfriada no freio É, dá uma circuladinha Agora a gente vai fazer mais um O pessoal realmente se impressiona com o freio desse canal Deu? Deu 2.89 Vê se passou dos quantos metros deu 40 metros 40 metros, cara Esse freio é muito bom O original faz um freio em 47 E descendo um pouco ainda Então é isso, Curizada Já deixa o like aí, tá? Tamo junto Aguardo os próximos testes Quando a gente colocar as rodinhas 17 Falou Tchau Tchau Tchau